Olá queridos amigos, há um caminho cheio de bênçãos do namoro ou casamento, quando o relacionamento é dirigido por Deus. Cantares é um livro didático para o namoro e o casamento. A teologia expressa vai além do que poderíamos encontrar superficialmente, ou seja, numa leitura superficial. Primeiramente, neste capítulo, o esposo introduz o capítulo 4 com duas frases cheias de amor e detalhes. Como você é linda! Ser detalhista é uma demonstração de amor pelas pessoas que amamos. Quando foi a última vez que você disse uma palavra amorosa ao seu cônjuge? Em segundo lugar, o marido compara a beleza corporal da esposa com o que há de mais belo e apropriado na época em que isto foi escrito. Ele a faz ver a beleza de seus olhos, de seus cabelos, a beleza de seus dentes, a doçura dos seus lábios, das suas bochechas, a medida perfeita de seu pescoço e a simetria perfeita de seus seios, diz o verso 5. O marido para e mais uma vez contempla a beleza de sua esposa. Sabe, o amor pela sua companheira idônea é tão grande que ela lhe parece sem defeito. O problema de muitos casamentos e namoros é que depois de entregar seu carinho à pessoa, você deixa de ver a beleza e passa a olhar apenas para os defeitos. Isso é terrível. O amor se constrói com detalhes, com palavras bonitas e com ações dignas. Isso é olhar para o que há de bom na pessoa. O marido, em Cantares 4, aprendeu a amar a esposa. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Este é o principal problema dos relacionamentos, não conseguir amar porque ou não se conhece a Deus ou ele foi esquecido no meio do caminho. Somente quando Deus habita em nossa vida, podemos amar os outros e demonstrar amor genuíno, autêntico. Por fim, Cantares 4 faz os jovens refletirem sobre a transição do namoro para o casamento. Pular os passos de Deus traz sérias consequências. O desejo de Deus é que cheguemos em castidade, virgens ao casamento. Deus quer que sejamos, diz os versos 12 a 15, um jardim fechado até o casamento. No versículo 16, chegou a hora do casamento e, portanto, a hora de desfrutar o maior presente de Deus para o casamento, a sexualidade. A esposa responde que o meu amado venha ao seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Que bênção, amigos, desfrutar do plano de Deus no casamento de um homem e uma mulher. Vivemos em uma sociedade onde a sexualidade foi completamente distorcida. O casamento se tornou um jogo e poucos tomam essa decisão do casamento sério. Como consequência, ocorre uma gravidez indesejada, um aborto, um larins feliz, etc. Deus ama você e quer que você seja feliz. Quer que você aprenda a seguir seus conselhos. Espere no Senhor. Lembre-se que tudo tem o seu tempo quando fazemos a vontade de Deus. Ótimo dia para você. Lembre-se que tudo tem o seu tempo quando fazemos a vontade de Deus. Lembre-se que tudo tem o seu tempo quando fazemos a vontade de Deus. Lembre-se que tudo tem o seu tempo quando fazemos a vontade de Deus. Lembre-se que tudo tem o seu tempo quando fazemos a vontade de Deus. Legenda Adriana Zanotto